Muito bem, da Bruna em Paranaguá, nós vamos agora ao vivo até Morretes. Diogo Monteiro está por lá para mostrar um pouquinho da feirinha que acontece lá. Mostrei na candinha, Diogo, agora há pouco, um tiquinho dela que aparecia na imagem aérea aí, mas agora você está aí então para mostrar um pouquinho mais para a gente, né? Boa tarde novamente. Olá, Rafa, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando o programa de sábado. Sábado movimentado aqui na cidade de Morretes, a todo momento vans, ônibus estão chegando aqui na cidade. Que tem essa característica aqui do nosso litoral paranaense, atrair muitas pessoas de outros estados e até de outros países que vêm até a cidade de Morretes para contemplar a sua natureza e, claro, também a sua gastronomia. Nós passamos, né, eu e o Paulo Melo, o meu cinegrafista aqui hoje, passamos pelos restaurantes todos lotados, o pessoal ali organizando o trânsito, né, até para achar uma vaga para estacionar. E, claro, aqui na feirinha o movimento é muito grande também. Muitas pessoas procurando a famosa bala de banana, também os licores, as cachaças aqui tradicionais da cidade de Morretes. Tem o pessoal, se o pessoal aí em Paranaguá está tomando chope, aqui também tem chope, então o pessoal aproveita um pouquinho para poder passar um dia diferente aqui na cidade de Morretes. Deixa eu aproveitar aqui, Paulo, deixa eu aproveitar que tem um casal andando aqui, estamos ao vivo. Qual que é o seu nome? Diego. Você? Silvani. Vocês são de onde? Paranaguá. Paranaguá. Aproveitaram hoje o dia para sair da cidade de Morretes para passear um pouquinho de Morretes? Sim, um dia ensolarado é bom aproveitar, né? E aí, é bom aproveitar agora? Já almoçaram, vão almoçar ainda? Estamos procurando opções, são muitas opções, né? Estamos vendo qual que é a mais considerável. É, e está bem cheio hoje também. Sim, tem muita gente aí de fora, né? Está bem bonita aí, bastante movimentada. Deixa eu deixar o casal aqui passear um pouquinho, viu, Rafa? Aproveitei pegando eles aqui, eles aqui são de Paranaguá e vieram então aqui para a cidade de Morretes. Como eu disse, né? Bem movimentado. Vou até pedir também para o Paulo mostrar um pouquinho da outra barraca aqui, que tem aqui as conservas, né? Tem bastante conserva, tem bala, tem doce, tem pimenta. Então, a feirinha aqui em Morretes que vai durante todo o dia de hoje, né? Até que horas que vai a feirinha? Até as 18. Até as 18? 18 horas então o pessoal vai estar por aqui fazendo então, né, a venda aqui dos produtos direto dos agricultores aqui da cidade de Morretes. Me diga uma coisa, deixa eu perguntar aqui para ela, como é que está o movimento aí? Está tudo certo, tranquilo? Está bem tranquilo. Está bom, está bom o movimento. Hoje é um dia que o pessoal aproveitou para vir para Morretes, né? Aproveitou, o tempo está ajudando, né? Está colaborando. Amanhã também, acho que vai ser muito bom. Aí, o pessoal já na expectativa para o domingo, né? Para o domingo. O pessoal com expectativa para domingo. E claro, né, Rafa? A cidade de Morretes é muito acolhedora, né? Tem um visual muito bacana. Nós temos aqui o rio Nundiaquara, temos até o pessoal lá dos guarda-vidas que estão aqui auxiliando caso precise, alguém queira tomar um banho aqui no rio, aproveitar essa água geladinha do nosso litoral paranaense. Lembrando que daqui a pouquinho, às 14 horas, sai o trem Caissara lá de Antonina. Esse trem, ele passa então pela Mata Atlântica, vem até aqui a cidade de Morretes e às 17 horas esse trem volta para a cidade capelista. Dá tempo ainda de aproveitar esse passeio que é muito bacana. Inclusive, né, Rafa, já mostramos aqui no programa de sábado, ele é um passeio muito legal na história da Estrada de Ferro aqui ligando a cidade de Antonina e Morretes. Aí chega aqui, aproveita essa gastronomia, depois vai embora e só leva lembranças boas para casa, Rafa. Aí, Diogo, maravilha. Obrigado, obrigado mesmo aí pelas informações. Olha que bacana. O passeio por Morretes, né, gente, é sempre assertivo, né? Você nunca erra, mesmo em dia de chuva. Você vai para lá, a feirinha está sempre montada, o movimento é gostoso, o ar de Morretes, né? É uma coisa espetacular. É sempre muito bacana poder estar por aí, fazer como esses moradores aqui de Paranaguá estão fazendo hoje, indo até aí, dando aquele passeio gostoso lá, né? Almoçar um bom barreado, um bom fruto do mar, tudo tem lá em Morretes, viu? Diogo, obrigado. Aproveite bastante aí o passeio de vocês também, né? Trabalho barra passeio. Olha aí que bela imagem do nosso cinegrafista. Imagem aí do rio Yundiaquara, aí que corta o município de Morretes. Bom demais, Morretes é sempre muito gostosa, né? Ô cidade linda aqui do nosso litoral.